O seu nome eu anotei na minha agenda Porque foi inesquecível o nosso amor O teu corpo tatuado em mim Tua boca me mexendo assim Eu sentindo o gosto de maçã Vamos junto, palha O seu nome eu anotei na minha agenda Porque foi inesquecível o nosso amor O nosso amor O teu corpo tatuado em mim Tua boca me mexendo assim Eu sentindo o gosto de maçã Chega aí, vou chegar Ah, como eu queria te encontrar Pra compensar todo o meu querer Te dar de vez o meu coração Sinto tanto tua falta Volta, tá difícil sem você Ah, eu não consigo te esperar Pouco de medo de te verter Na calafrinha só de pensar Muito mais que ter milidade Universo de saudade Um minuto sem você, Turimbra O seu nome eu anotei na minha agenda Porque foi inesquecível o nosso amor O nosso amor O teu corpo tatuado em mim Tua boca me mexendo assim Eu sentindo o gosto de maçã Tá bom, tô chegando, tô chegando Ah, como eu queria te encontrar Pra compensar todo o meu querer Te dar de vez o meu coração Sinto tanto tua falta Volta, tá difícil sem você Ah, eu não consigo te esperar Pouco de medo de te perder Na calafrinha só de pensar Muito mais que ter milidade Universo de saudade Um minuto sem você, Turimbra Bom inventar, hein? Alô, vazio!